O caso veio parar aqui na Central de Flagrantes na última madrugada, mas acredite, poderia ter sido bem pior. É a história de mais um Uber vítima de crimes aqui na capital. E desta vez, ele foi vítima de roubo e sequestro. Tudo começou por volta de 5 horas da tarde, quando este homem, motorista de Uber, parou em frente a um shopping aqui na capital e pegou um casal. Aparentemente, não levantavam suspeitas. Eles entraram tranquilamente, pediram uma corrida e não foi pelo aplicativo. Eles estavam ali mesmo, em frente ao shopping, esperando que um Uber parasse. Eles me abordaram como motorista particular, aí eu fui. Aí, chegando na cidade de Jardim, eles me deram voz de assalto. A partir daí, começava uma angústia de 7 horas que este Uber foi feito refém. Me xingou, vagabundo de tudo. E te colocaram no porta-malas? Isso, no porta-malas. Suponho ele dizendo que foi para Nápoles. Depois de toda essa angústia de ser levado a vários lugares, inclusive em outra cidade, dentro do porta-malas do próprio carro, ainda vinha uma parte bem pior. Ele foi levado até a casa dele. Fez minha esposa de refém e todo mundo. Chegaram a agredir a sua família, quem estava lá, tinha uma criança, me parece. Sim, deu coronhada na minha esposa e em mim. Qual a idade do seu filho ou da sua filha? Tenho uma de 14 anos e um bebê recém-nascido, 3 anos, 3 dias. 3 dias? Isso. A sua mulher tem uma filha de 3 dias e levou uma coronhada? Foi, levou. Infelizmente, este não é o único caso. Vários outros Ubers vieram com este homem vítima deste assalto, deste sequestro, até a central de flagrantes. E denunciam. Se sentem desprotegidos. Hoje é difícil trabalhar com o aplicativo. Porque os aplicativos visam lucro, uma vez segura do motorista, entendeu? Então, a gente tem medo até de aparecer, entendeu? A gente tem família, tem filhos, né? E a gente tem medo de aparecer, medo de ter repressão dos criminosos.